Gente, a Regina Duarte propõe uma tática nazista pra intimidar os eleitores do Lula. Olha, vê se pode uma coisa dessas em 2022, tá? Mas antes da gente falar desse assunto, eu quero ver o seu joinha e quero que você compartilhe esse vídeo, tá bom? Bom, a Regina Duarte, todo mundo sabe, né? Ela foi secretária de cultura no governo do Bolsonaro e ela seguiu apoiando ele, mesmo sem estar no governo, né? Porque ela logo, logo foi afastada. A Regina Duarte compartilhou uma publicação no Instagram, assim, com incentivo pra que os petistas, ou as pessoas que votaram no Luiz Nácio Lula da Silva, né, no PT, nas últimas eleições presidenciais colocassem uma estrela na frente dos seus estabelecimentos. Agora, pra quê, né, ser identificados? Só se for pra, talvez, sofrer um boicote, alguma coisa assim? Porque vamos combinar que, assim, quem estudou a história sabe que essa foi uma prática feita lá em 1930, né, naquele meio da guerra lá na Alemanha, pra que os alemães identificassem quem eram os judeus, né, e deixassem eles de lado, não comprassem as coisinhas deles, coitados, né? E, assim, o que você espera com isso, Regina? Que a galera que votou no Lula vai ser boicotado? Porque, assim, foi mais da metade, né? Então, vamos lá. E, além do mais, o Lula está dizendo que o governo vai ser para todos os brasileiros, né? Não pra quem votou nele. Então, vamos acordar? Enfim, é só dar uma olhadinha pelo Instagram da Regina, que a gente vai ver várias e várias notícias, né, que ela vem divulgando antes, durante e agora, depois da campanha eleitoral. Notícias dessas, a maioria é fake, né? Porque, assim, vamos sempre comprovar, porque existem sites hoje em dia do governo que você pode comprovar, não só do governo, como de iniciativa privada. Então, assim, hoje em dia, né, você comprovar que a manhã de ser fake é muito fácil. Além disso, ela continua dando apoio aos movimentos que estão tendo por aí, né, no Brasil, bloqueando estradas e etc. Não sei aonde querem chegar com isso, mas, enfim, e você, o que você acha? A Regina Duarte quebrou a imagem de namoradinha do Brasil a troco de quê? Por quê? Qual a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo, eu quero saber, tá legal? E não se esqueça que a gente está por aí em diversas plataformas, tá bom? Temos o nosso site, popzone.tv, que está cheio de conteúdo legal para você se divertir. Temos o nosso Instagram, Facebook e outras coisas por aí. Espero sempre você por aqui no Pop Drops. Tchau, tchau!